É, meus meninos, a cena da nave. Passeira, começando o maior videozão no canal. Era a primeira partida do dia, né, rapaziada? Mas antes, aquele likezão, meus parceiros. Aquele comentário, se inscreva se quer novo. E toma esse som, rapaziada. Se inscreva no canal. É, rapaziada, aquela primeira partida do dia. De lei, né, meus parceiros? Não falha. Então, vamos embora, rapaziada. Deixa o like. Se inscreva no canal. Videozão novo. Videozão de fluxo, de jeito que a gente gosta. Tudo que você se encontra, até me encontrei ali, pode virar. Tenta vir o time. Pra que você chega lá e gravar tudo. Aí não é aquele fluxo de macros, não, meu rapaziada. Vamos ver, né, de repente a gente pega eles a saída. Eeeeee... Agora tá gravando. Manda um salve aí. Qual é, mano? Bom demais. Eric Martins. Vou com a Eric da Honda, que você acha mais fácil também. É nóis, mano. Tô indo até no encontro ali de motoca. Ó, da hora, mas vai rolar onde? Tá rolando lá em BH, mano. Eu só esqueci. Eu não posto lá, só que não é de bagunça não, tá ligado? Tá ligado. Débito. Fazer o que, né? Pelo menos vai dar um conteúdo pra rapaziada aqui. No final pode ser uma bagunça também. Mano, obrigado, não precisa não. É nóis, tamo junto. Toco abastecido, mas eu paro de ti, né, rapaziada. Chegamos no parceiro Jãozinho, tá esperando nós ali já. Ó, homem é como? Pontual. Ó, meu irmão. Tá indo pra onde? Boa demais, Jãozinho. Bora? Tô bem com você. Essa placa aí. É o que? É Japão? Estados Unidos? Aí, rapaziada, a placa do homem. Ó. Vários lados. Diferente, doido. É TJ, velho. É TJ, você aí? E Kobe na Honda? Eu adaptei. Ah. Furei pra furar dedo pra encaixar a seta. Que doideira. Porque ele não tava... Ele não tem como colocar a seta. Eu furei pra furar os dois lados, com os acertos, com os dois porcos. Que bom. Vambora? Vou bem antes chegar lá, a gente vai dar sorte desse tá saindo. Vai ser melhor ainda. Melhor ainda. Chegar lá, vamos ver como é que vai tá, né, massa? Ah. Deixa eu olhar já o endereço aqui. Oi? Tá bom, Jay? Tô com o endereço aqui. Rapaziada, chegando na festinha, eu volto com vocês. Olha, é só pra dar o play aqui pra vocês. Chegamos, né? Vamos ver se tem alguma coisa lá. Já chegou tarde. Tchau, tchau. O que é isso aí lá? Tem aí, parede atrás ali ó Vamos lá, vamos lá, vamos parar lá, não corta não já é? Já Vamos respeitar o evento estacionamento dos mano Olha que moto tem aqui, tem muita viu Acho que o Faio já foi embora Espera aí, deixa eu arrumar aqui pra você A moto que parece com a dele tá ali ó Acho que foi embora quando eu tô vendo ele aqui É Falta mesmo, moto tem viu rapaziada, moto é que não falta Óculosinho do pai Não tem uma foto ali, rapaziada Vamos lá, vamos lá, vamos lá Passar, você vai sair agora? Rapaz, olha, deixa eu lá, aqui, zonha, hein Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Corta de giro não O posto é público, não é não? Quer dizer, privado, né? Mas pra todo mundo Ô mano, obrigado, vou só tirar uma foto, é nois Ô viagem, acho que deixou muito perto, hein? Ah não, e tá bom, vai ficar um fotão, cadê o parceiro? A minha Como é que você fez isso? Como é que você fez isso? Queimado É, eu tenho que trocar, ó, a manete, a manete, a manete, o dom e o led Pode crer Ó, foi só nós saísse, puxou o comboio pra embora Agora começa a bagunça Toma, mano, olha, olha, no grau Olha aqui Deixa eu tirar umas fotos aqui, rapaziada, no final eu vou pôr umas fotos As naves, as naves metendo no pé O pessoal não acha aí que todo mundo conseguiu sair atrás, mano O doido é a saída delas, ó Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver essa Ah, umas monstras Mais um comboio, mais um comboio, vamos ver esse Nossa, as pipoco Aqui tem 0,9 aqui também, eu vou falar com o Ciro Ó o Léo aí Suave, bom demais, quanto tempo, hein Demorou, vai lá Vamos dar uma olhada pro nosso Bora Já tá subindo, nós vamos lá em cima, perto do Vila da Serra Sim Nós vamos chegar ali no Mirante, ficar lá um pouquinho de lá Nós vem embora Bora, eu vou falar com os meninos Os meninos acabam de subir um carro, vai subir uns 3, 4 meninos aqui Demorou Bom, certo Vambore É, tô parado, não tem nada É, tô parado Não, é legal É legal saindo aqui, você vendo os parceiros saindo, mais doido É Mas vamos embora, eu vou falar com eles ali Demorou Já é Ô, viado Vamos subir lá pro Vila da Serra, não tem um Mirante lá Vila da Serra Vila da Serra Tá aqui do ladinho, parceiro ali, ó Colega meu Vai Vai lá de rolê, bora Vila da Serra? É Tá do ladinho aqui É, rapaziada, o vídeo não vai continuar lá, ó Agora é uma das melhores cenas do vídeo Vamos agora, só esperar ele pra lá, porque ele vai pegar nós de lá Vai dar uma das melhores cenas, rapaziada Só esperar ele Ele vai gravar do celular dele, então vai ser mais doido Vamos lá оне D Sing tas de vizinho D� De cheogradinho Tá do dente Thrones Dosa Daze Desta Amann Desta 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 Vou descer, depois vou subir, depois vou descer de novo E o descer vai ser no chora filha Foda que tem um vaso ali embaixo né rapaziada Esse é o problema maior Meu parceiro já tá ali? Nada Ali já tá, foi? Nada Ela já tá, a base tá aqui na esquina já né? A base é ali ó Se a placa levanta e encosta na lanterna Que a gente já corta e mete o pé Ô viado, não vai pegar Não vai te esperar você A direita ali ó, não vai cair pro anel Vai te esperar você lá embaixo Demorou? Onde que a gente vai virar? Onde que a gente vai virar pra subir de novo? Pra montar? É Sério? Depois do radar? Eu quero gravar descendo, eu quero gravar subindo, cortando de giro Limitando, bora Pode gravar mano? Ô viado Grava em modo YouTube, grava deitado Botando, quem vai virar? Onde que... AWA AWA Vou pausar o vídeo não rapaziada, vou deixar o vídeo rolando Deixa o likezão rapaziada, pelo sacendo que vocês vão ver daqui a pouco Eu vi, ela estava descendo, assim que a gente dar a volta ela já vai ter descido Vamos passar de boa ali, abaixa a placa Ali a gente passa de boa, entendeu? Respeitado rapaziada, independente Espera um pouco, espera ela descer A VT lá Agora dá pra nós ir embora Vem, 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 vem Vem, 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 vem O que é isso? Vocês viram aí né rapaziada Credo mano, esse foi o real Esperar o parceiro aqui embaixo Pra gente pegar As cenas com ele né, via airdrop Onde a gente pode ficar mano Ficar por aqui mesmo Com um pouquinho mais pra frente Glenda os paude Ah, Coca-Cola aí Minha antiga empresa Parece minha empresa atual É rapaziada, ficamos esperando o parceiro Daniel lá Com a sua Z800 Ele não chegou Eu vou pedir pra ele mandar como arquivo pra mim No Whatsapp Pra gente não perder a cena Vocês já viram aí né O bagulho foi louco Mas enfim, agora eu e o mano Vou tentar achar outro fluxo Alguma coisa pra nós fazer O bagulho foi louco O bagulho foi louco Olha o grau Quem sobe é ela meu filho O bagulho foi louco O bagulho foi louco Olha o som das naves Fica com o som das naves O bagulho foi louco Consegui avisar ele A barca dele abaixou Só um pouquinho Olha, me avisei ela Passou no radar Espera que não pegou né Ele tava ali Acho que não O radar não pega não Desceu aqui Tô vindo no volante no mínimo Desceu aqui Tô vindo no volante no mínimo Tô vindo no mínimo Pessoal gritando Tô vindo no explosion Tô vindo no mínimo Tô vindo no mínimo Tô vindo no mínimo Amém. Reduzida desse trenço. O celular descarregou na hora que eu comecei a gravar, aí eu coloquei o meu pra gravar e o senhor descarregou também, vambora, 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 vambora. Eu gravei pela câmera, você vindo e indo também, sei não. Ah não, sei sim, só pegar aqui e descer, né? Ah, a minha espécie tá ali embaixo, não demorou. É nóis, estamos juntos. Rapaziada, é assim que a gente encerra o vídeo. Reto! Essas cenas agora ele ficou esparrado, ficou rapaziada correndo essa retona aí. Rapaziada, vamo junto, muito obrigado carinho de todo mundo. Dizão, mais um vídeozão foda aí pra vocês, com muito carinho que eu trago. Segue nós lá na rede vizinha, o Instagram. Postei meu capa novo, já tem fotinha. Agora eu sou da fotinha amanhã, rapaziada, mas já tem... Tá tudo certinho, eu sempre posto antes. Com os stories, tá ligado rapaziada? Então acompanha nós lá. Tamo junto. Fui! 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 Tchau, tchau.